Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trago mais um episódio de Castle Crashers Dessa vez galera, eu vou jogar aqui a terceira missão do Castle Crashers Nessa terceira missão, a gente vai conhecer um pequeno dragão de incomodo Um pequeno lagarto chamado Larry Eu coloquei esse nome, Larry, por quê? Porque Larry é um nome muito legal, né cara? Eu acho que Larry é um nome que eu poderia colocar do meu cachorro se eu tivesse um, né? Então vamos lá galera, vamos entrar aqui na terceira fase Eu peguei aqui uma nova espada, essa espada é muito boa E olha a música dessa terceira fase Olha a música tema dessa fase Muito boa mesmo cara Então vamos lá galera Olha aí o Larry, o dragão de incomodo Vamos subir aqui no Larry e vamos matar todos os inimigos aqui É muito legal usar o Larry, cara O Larry, ele é muito forte E ele é muito apelão, cara Morra! Morra! Aê! Bem, 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 bem Opa! Olha aí as princesinhas sequestradas Vamos lá galera, vamos matar aqui todos esses inimigos aqui, ó Tem esse inimigo gigantão aí Esse gladiador imenso Ele é muito forte mesmo Mas a gente consegue matar ele É só ter técnica É só ter... É só ter... É só ter técnica E só ter... Esperança, né? Ô merda! Morra! Beleza! Agora vai! Opa! Level 6! Ai, sai bicho chato Eu odeio esse gigantão, cara Ele é muito chato, velho Ele é muito irritante, mano Mas enfim, né? Fazer o que? Vamos lá Ah! Sai de mim! Sai de mim! Minha voz tá um pouco falha, né? Ela tá saindo falha Desculpe, galera Mas é assim mesmo Deixa eu quebrar aqui essa árvore Pra sair algum alimento, né? Calma aí Ô merda! Sai! Sai de mim! Não! Putz, mas esse cara é chato, né, velho? Deixa eu matar ele logo, vai Só que... Eu tenho que ter o Larry do meu lado, né, velho? Senão não vai dar certo Morra Ah, não acredito Agora vai, velho Agora vai! Caraca, eu vou morrer, velho Calma aí, calma aí Vai, 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 vai Aê, bananas Beleza! Matei! Vamos pegar aqui o Larry Vem aqui, Larry Vamos lá Aqui eu vou pegar aqui essas Frutinhas aqui Essa maçã Essa outra maçã Porque agora o negócio vai ficar complicado, velho Ainda bem que a gente tem o Larry Do nosso lado, né? Porque o Larry Ele ajuda pra caramba, velho Ele ajuda muito Ele é um ótimo companheiro, né? E eu gostei do nome dele, né? Eu que coloquei esse nome de Larry Tá? E ele vai ficar marcado No nosso canal Porque ele vai ser conhecido como O Larry O dragão de comodo, né? Saia do Larry Não suba no Larry, cara Deixa eu pegar aqui alguns Alimentos Pra recuperar a vida, né? E vamos lá, galera Vamos matar aqui Todos esses inimigos aqui, ó Vamos lá Super Larry Ai, ele morde E isso dá muita raiva, cara Ele é muito forte, cara Ele é muito forte O Larry É o bicho mais forte De toda a galáxia, velho Saia de mim, velho Receba o meu poder Tome O meu poder Majestoso Olha Decapitei todo mundo aqui Beleza Bom, pessoal Não sei se vocês estão percebendo Mas estão aparecendo Algumas notas musicais Isso daqui É um PET É como se fosse Um bichinho de estimação E Eu coloquei O nome Desse bichinho de estimação De Gary Então É o Larry O dragão de comodo E o Gary O O pássaro voador Então é isso aí Olha aí As princesas Cadê o Larry? Não Enfim, vamos lá, galera Vamos Detonar aqui Esses inimigos chatos Sai de mim, velho Sai Agora vamos lá, galera Vamos detonar tudo aqui Se liga, galera Olha isso, velho Bom, pessoal Na floresta Existe um monstro Tão forte Que todos os animais Dessa floresta Eles ficam com muito medo Então eles se cagam, cara De tão forte Que o monstro da floresta é Os bichos E os animais Da floresta Eles se cagam, velho Eles ficam com muito medo Então ao longo dessa fase A gente vai encontrar Vários animais Cagando De tanto medo Isso é muito zoado Mas é ao mesmo tempo Engraçado É ao mesmo tempo Engraçado, cara Porque Tipo Não é em todo jogo Que você vai encontrar Pássaros e corujas Cagando De medo Vamos lá, galera Vamos matar aqui Esses inimigos Chatos e irritantes Opa Eu peguei aqui Um super martelo Da morte, né Eu vou Ficar com a espada Deixa eu ver aqui Puts, a espada sumiu Não Que saco Opa Level 7, cara Aí sim, velho Aí sim, mano Aí o negócio Fica legal, velho Calma aí, galera Calma aí Que tá complicado Aqui, velho Tá difícil Aqui a fase Vamos lá Vamos matar aqui Esses merdinhas Aqui Olha aqui O super combo Beleza Vamos lá Olha aqui, galera O Bambi O Bambi Cagão Velho Você acha que isso tem algum sentido Velho Não tem nenhum sentido Olha aqui Outro pet Mas eu prefiro pegar O pássaro voador O Gary Eu prefiro ficar com o Gary Porque o Gary É muito mais legal, né Deixa eu matar aqui Esses inimigos Vamos lá, galera Vamos matar aqui Esses merda Morram Saiam de mim, velho Tá complicado Aqui o negócio Sai Beleza Consegui matar aqui Os inimigos E vamos lá, galera Vamos sair daqui Olha a musiquinha Opa Homem da floresta A gente vai ter que matar Aqui esses Homens Da floresta Vamos lá, galera Vamos matar aqui Esses bichos Escroto aqui Nem sei qual é o nome Desses bichos aqui Mas enfim Pode vir, cara Não tenho medo, não Vamos lá Beleza Beleza Vamos lá Bom, aqui tem mais um baú Caraca, eu peguei aqui um Uma folha, velho Prefiro ficar com o martelo Cara Vamos quebrar aqui Vamos quebrar aqui essa parede Beleza Opa Um urso gigante Só que ele também caga Porque ele tem medo do bicho imenso, né Cara, isso é muito esquisito, velho Vamos descer aqui Aqui com certeza vai ter mais inimigos, né Não, não Ele vai pegar o meu dinheiro Sai, sai, sai Sai de mim Sai Aê Olha o cara lavando Lavando tudo aqui, velho O cara tava lavando louça Lavando roupa E eu Cheguei aqui como intruso E vou destruir a vida Desses Guerreiros aqui Morra Morra Beleza Vamos lá Opa Inimigos aqui Pra gente matar Beleza Bom, pessoal E agora a gente vai tentar derrotar Que esse Primeiro sub-boss Aqui, né Matando esse sub-boss Eu vou acabar o vídeo Ok Então vamos lá, galera Vamos Matar aqui esse Sub-boss aqui, né Galera Ele é bem fácil de matar Vamos quebrar aqui esse baú Pra ver o que que tem Calma aí Deixa eu só usar aqui um Um golpe de mestre, velho Caraca, mano Ó, se liga Morra Morra queimado Velho Queimaduras no corpo É a coisa mais legal de tudo Ai, velho Sai de mim, cara Olha quanto bicho Aqui, velho Meu Deus do céu, cara Caraca, velho Olha quanto bicho Eu vou morrer aqui, cara Velho do céu Eu vou morrer Opa Level alguma coisa aí, velho Level 8 Level 8 É isso aí Beleza Agora minha vida Está de volta Só falta um pouquinho Pra matar esse bicho, velho Bem Matei Isso aí, galera Bom, pessoal Eu vou terminar o vídeo Por aqui No próximo episódio Nós continuamos Com a nossa aventura Aqui no Castle Crashers Então é isso aí, galera Muito obrigado por assistir Clique em gostei Favorita o vídeo E se inscreva no canal Pra ajudar na divulgação Então é isso aí, galera Muito obrigado Até a próxima Até a próxima